Música Olá, boa noite pra você, agora 6 horas 57 minutos. O Bande Cidade de hoje começa com uma história de coragem. Um bandido foi morto por um policial militar durante um assalto em São José dos Campos. Ao abordar a vítima, uma estudante, o criminoso não esperava que ela fosse reagir. Através do pedido de socorro, o PM abordou o assaltante que durante a ação foi morto. A vítima de 18 anos é estudante. Ela saía desta universidade na região central de São José dos Campos por volta de meio-dia, quando foi abordada pelo criminoso que tentou roubar o celular dela. No momento do assalto, a vítima gritou por socorro. Um policial militar apaisana que passava pelo local tentou ajudar, mas ao ser abordado, o criminoso agrediu o PM com uma faca. O militar revidou com um tiro. No local ficaram as marcas do crime, o sangue do acusado e os vestígios das balas. No total foram quatro tiros. Segundo a polícia, o assaltante de aproximadamente 30 anos seria usuário de drogas. Ele morreu no local. Com medo, moradores e comerciantes da região não quiseram gravar entrevista, mas disseram à nossa reportagem que este tipo de assalto é comum e que se sentem inseguros. O corpo do rapaz morto durante esse assalto ainda não foi identificado, permanece no IML. A polícia não quis se pronunciar sobre o assunto. E um homem foi preso neste sábado por tráfico de drogas no bairro Cícero Prado, em Caraguatatuba. Com ele, os policiais militares encontraram 46 porções de maconha prontas para venda, um tablete de maconha, 27 pinos de cocaína, 7 munições de arma calibre .38 e 14 pinos vazios. Ele foi levado à cadeia de Ubatuba. E em Ubatuba, três homens também foram presos hoje por tráfico de drogas no bairro Estufa 1. A polícia apreendeu com um grupo cocaína, 10 pedras de crack e uma pequena quantidade de maconha. Eles também foram levados à cadeia pública da cidade. O desaparecimento de uma senhora na Basílica de Aparecida vai completar um mês na próxima semana. Diante do problema, chefes de Romaria têm redobrado os cuidados com os grupos que visitam a igreja. Mas o santuário tem uma estrutura para que casos como esse não ocorram novamente. Confira na reportagem de Márcio Corrêa. Há quase um mês, Delmar vive a angústia de não saber o paradeiro da esposa. Beatriz Joana von Hohendorf Wink, de 77 anos, desapareceu dia 21 de outubro no Santuário Nacional de Aparecida. O sumiço aconteceu nesta loja de artigos religiosos, no momento em que o marido entrou na fila do caixa. Eu apaguei a conta e ela em seguida desapareceu. Eu vi ela parada na porta de saída, apaguei aquilo por questão de 5 ou 10 minutos no máximo e não vi mais ela, desapareceu. O casal chegou em uma excursão do Rio Grande do Sul com a intenção de ficar dois dias. Mas o aposentado resolveu permanecer em Aparecida na esperança de encontrar Beatriz. O filho conta que ela vinha apresentando lapsos de memória. Acredito que ela tenha saído sem rumo e alguém de repente vendo acabou acolhendo ela, ajudando ela e vem para minha casa, fica com nós até que encontramos uma saída ou coisa parecida. Algo nesse sentido. Acredito que ela está por perto? Eu acredito que ela esteja em volta de Aparecida. Pode não estar na cidade de Aparecida, mas algum município em volta de Aparecida. No dia do desaparecimento, a cidade recebeu 164 mil visitantes. A cada fim de semana, cerca de 200 mil romeiros visitam aqui a Basílica de Aparecida. E com tanta gente assim, fica fácil se perder. Segundo dados do próprio Santuário Nacional, nos períodos de grande movimento, ocorrem cerca de 500 casos de pessoas desaparecidas. O ponto de encontro no caminho para o shopping do romeiro centraliza as buscas. Rosilene veio de Itatiba e não conseguiu localizar a tia. Está preocupada, né? Muito. Ela não é de idade, mas se ela ficar desesperada, ela... Nem sei. Ela está com a filha, ela fica as duas desesperada. Sem celular. A gente não sabe mais o que fazer. Quem está perdido também encontra apoio aqui. Esta aposentada foi à missa e não conseguiu voltar ao ônibus. Fui para a missa das seis e meia. Terminou a missa das seis e meia, porque os remédios eu deixei no ônibus. Eu tenho que tomar insulina, essas coisas. Perdi o lugar do ônibus. E não acho também as amigas que vieram. São umas 40 pessoas. Os casos são anunciados no serviço de som. A atenção, Cauane e Arlindo. Cauane e Arlindo de Guarulhos, São Paulo. Há 58 câmeras de segurança dentro e fora da Basílica e a equipe de funcionários do ponto de encontro formam a infraestrutura para a localização. Quando não aparece a pessoa procurando, o nosso carro, uma Kombi, ela sai com profissionais do santuário, funcionários, com a pessoa perdida, circulando no pátio do santuário. Para ver se ela localiza o ônibus, a empresa, porque normalmente ela conhece, ela não sabe onde está. Mas se ela vê o ônibus, ela localiza. Então, presta também esse serviço. Temos uma equipe de voluntários do santuário, por volta de 60 pessoas, que todos os finais de semana ajudam. Essas pessoas ajudam a orientar e a localizar aqueles que estão aí procurando alguém ou procurado por alguém. Nossos telefones estão espalhados por aí afora. Então, eu apelo. Vai fazer 30 dias que ela não toma mais medicamento para problema cardíaco que ela tem. Segundo as palavras do cardiologista dela, ela está sujeita de uma hora para outra sofrer um AVC forte ou um ataque cardíaco. Enfim, ela pode acontecer. E eu acredito que as pessoas que estão cuidando dela não vão querer arcar com esse problema. E quem puder ajudar, tiver informações sobre Dona Beatriz Joana, pode ajudar sim, através do telefone aí no seu vídeo, 197. E no próximo bloco aqui do Banho de Cidade, fiéis colaboram para a reforma da Igreja Matriz de Caçapava. A intenção é deixar tudo pronto para a festa do Padroeiro, que será realizada na semana que vem. A gente volta já às 7h04.